Música Esse projeto começou com uma ideia que eu tinha já há muito tempo De abrir uma comunicação com artistas que eu acredito que sejam mais do que arte-educadores São multiplicadores da cultura de arte, de grafite, de street art Pra mim, uma grande oportunidade Eu estou procurando agora, trampar mesmo com grafite, com arte-educador E aquele workshop na Martíria Cultural Me deu aquela ideia, né, que antigamente, uns 10, 15 anos atrás, sei lá Os trampos eram tudo interagidos Acho que a gente necessita que se faça isso mais vezes Acho que isso é importante na coletividade, na troca, bem bacana Achei bem interessante a proposta do evento Gostei bastante aqui da atividade de todo mundo Que teve uma preocupação por interagir com outro artista do lado, o grafiteiro do lado Por poder trabalhar com muitas cores E desse desafio aqui, desse muro, era uma palheta reduzida Pra mim foi uma experiência bem bacana, né E acredito que vai se tornar mais possível agora Com os próximos projetos, com os próximos trabalhos também Diversidade de trabalho, vários estilos, pessoas diferentes Acho que é legal Eu nunca, por exemplo, nunca pintei com gênero Foi legal, a gente conseguiu ter uma harmonia no trabalho, foi muito bacana Um diferencial nesse projeto foi também a forma que distribuímos o material Em paletas de diversos tons de uma mesma cor Fazendo com que ficasse muito fácil de identificar onde um artista em si ele termina Onde o estilo dele se multiplica pelo mundo através das cores que ele trabalhou O resultado tá aí, um painel de altíssimo nível Tanto na questão técnica como artística Isso foi bacana Então as letras são tons de violeta, rosa Diversos personagens apenas com tons de marrom Outros com apenas tons de verde ou vermelho E isso deu um resultado bem diferenciado nesse muro também E aí 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 E aí